Bom, fala aí galera, beleza? Lucas aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo, e bom, tô falando aqui diretamente de Brasília, Distrito Federal, e mano, eu comprei essa esqui aqui ó, na Pop Artes Esqui do Esquadrão Suicida, da Alerquina, tá bom? É, lá também tem um do Coringa, mas eu comprei o da Alerquina, beleza? Olha aqui ó, tem ela aqui, na parte da frente, tem esse daqui ó, com o Esquadrão Suicida em inglês, tem aqui na frente ó, tem como colocar também nesse botão, tem esse daqui ó, essas adesivas aqui de detalhe, e aqui ó, atrás, coloquei aqui, ficou muito top, mano, o Coringa aqui, Alerquina, todos os personagens aqui do Esquadrão Suicida, ó mano, muito top mesmo, Ó aí, se você quiser comprar uma skin dessa, já sabe como vai ficar, então é isso, falou, fui, tchau!